Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Pacheco na área e estamos no quadro EXP Resolve com mais questões de matemática do Enem. Hoje é uma questão do Enem de 2018, ledor. Vamos ler o enunciado com atenção para entender o que o exercício pede. Os compositores Pedro, Ricardo e Carlos gravaram um disco com 18 músicas inéditas. Pedro participou da composição de 6 músicas, Ricardo participou da composição de 8 músicas e Carlos compôs sozinho o restante das músicas. Além disso, Carlos foi parceiro em um terço das músicas compostas por Pedro e em metade das músicas compostas por Ricardo. O número racional que expressa a participação de Carlos na composição das músicas desse disco é. Então a gente quer fazer uma fração onde o numerador tem o número de músicas que o Carlos fez e o denominador tem o total de músicas. Essa aqui vai ser a expressão que determina a participação de Carlos na composição dessas músicas. O que o exercício nos dá da informação? A gente sabe que Pedro ele participou da composição de 6 músicas. Não necessariamente ele compôs tudo sozinho. A gente sabe que Pedro participou de 6 músicas. Sabemos também que Ricardo participou de 8 músicas. Também não necessariamente ele compôs tudo sozinho. E Carlos compôs um... Carlos compôs sozinho. Agora sim a gente tem essa informação. O restante das músicas. Como são 18 músicas totais, né? Então é 18 menos as outras músicas, né? Que os outros já compuseram. Que é o menos 8 e menos 6. 18 menos 8 é 10. Menos 6 é 4. A gente ainda tem mais informações aqui. O exercício nos diz que Carlos foi parceiro. Então ele compôs, não sozinho, em um terço das músicas compostas por Pedro. Então a gente sabe que Pedro compôs 6 músicas. Então o que que Carlos participou, né? Eu vou botar Carlos. E Carlos participou. Ele participou de um terço das músicas de Pedro. Então Pedro sobre 3. E metade das músicas por Ricardo. Que é R sobre 2, né? Metade, né? Mas a gente já tem essa informação aqui. Pedro, ele compôs 6 músicas. Então P é 6 sobre 3. Ricardo compôs 8 músicas. Então isso aqui é mais 8 sobre 2. Ora, 6 sobre 3 é 2. 8 sobre 2 é 4. Então Carlos participou de outras 6 músicas. Além das 4 que ele resolveu sozinho. Ele compôs sozinho, né? Então como é que isso aqui fica se a gente pensar em termos de diagramas, né? A gente tem aqui as músicas que Pedro compôs. Aqui a gente tem as músicas que Ricardo compôs. E aqui a gente tem as músicas que Carlos compôs. Observa que o nome disso é diagrama de Vem. É muito útil na hora de Vem ter seções, né? Porque a gente sabe que Pedro compôs 6 músicas. Mas não que ele compôs sozinho, né? Aliás, o que a gente tem informação aqui é que Carlos participou de 2, né? Com Pedro. Carlos, ele compôs sozinho 4. Com Pedro, 2. Então onde está a interseção de Carlos com Pedro? É todo esse conjunto aqui. Essa partezinha aqui eu vou pintar em roxo. Essa parte aqui é onde os 3 compuseram juntos. Certo? Essa parte aqui em laranja é o que Carlos fez com Ricardo. Essa parte aqui em azul mais escuro é o que Carlos fez com Pedro. E essa parte aqui em cima, que eu vou pintar em um outro tom de azul, é o que Pedro fez junto com Ricardo. Então essas interseções vão dizer o trabalho que um fez com o outro. A gente sabe que Carlos participou em metade das músicas de Pedro, que a gente acabou de calcular e deu 2. Então aqui a gente sabe que tem 2 músicas. Observa que como a gente acabou de ver que Pedro ele compôs só 6 músicas e aqui já tem 2 com 4, 6. Isso aqui nos diz também que Carlos não... Aliás, que Pedro... Desculpa. Aqui é Carlos. Tem 4 músicas. A gente sabe que ele participou de mais músicas. Ele participou de 4 mais 6, que é 10. Então aqui já tem 4. Aqui tem 2, 6. Nos leva a crer que Carlos compôs com Ricardo 4 músicas, né? Para completar as 10 músicas totais. Isso a gente já tinha informação aqui, ó. Porque Carlos participou de metade das músicas de Ricardo. Que foram 8 músicas. Então 4 músicas aqui ele participou junto. O que que isso nos diz também? Não há a informação que eles compuseram músicas os 3 juntos. E não há a informação de Pedro compondo músicas com Ricardo. Então essas duas interseções, a em roxo e a em azul clarinho, elas são 0. Porque a gente não tem nenhuma informação aqui deles terem feito músicas juntos. Então 0 e 0. Bom, Ricardo ele compôs 8 músicas, né? Já tem 4 com Carlos e vai ter mais 4 da autoria própria, né? Então 4 aqui. Da mesma forma, Pedro. Pedro compôs 6 músicas, 2 com Carlos e 4 sozinho. Então essas são todas as informações que a gente tem sobre esse trabalho. Agora a questão é, qual é o número racional que expressa a participação de Carlos na composição das músicas desse disco? Observe que ele participou de 6 músicas em conjunto e 4 sozinho. Então ele compôs 10 músicas. A fração, o número racional, então, é 10, que é as músicas que Carlos participou, dividido pelo total. Que a gente viu aqui que é 18 músicas. Isso aqui a gente ainda consegue racionalizar, né? Qual que é um número que é comum entre os dois? 2. Então eu posso dividir o numerador e o denominador por 2. Isso aqui fica 5 sobre 9. Observe que 5 sobre 9 eu não consigo mais fatorar. Então essa é a última forma fatorada dessa expressão. Então 5 sobre 9. Qual que é a resposta correta, então? É uma fração, o denominador 5 e o denominador 9. Letra A de abraço. Se você gostou desse vídeo, ou tem alguma sugestão, alguma dica, deixe seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.